O município de Paredes vai receber o campeonato europeu de hóquei em patins de séniores masculinos entre 9 e 15 de setembro deste ano. É a primeira competição em casa do selecionador português Rui Neto e é para ganhar. Penso que estão reunidas todas as condições para isso. Acredito e tenho a certeza que o município de Paredes vai fazer tudo para nos dar as condições ótimas, para nós trabalharmos bem e fazermos o nosso papel, que é tentar ganhar. Diz Rui Neto que sorte e fatores externos é o que tem faltado a Portugal. Às vezes um pouco de sorte, outras vezes fatores externos como aconteceu no último Mundial. Portugal vai acolher pela 12ª vez a competição. Na última em casa, em Passos do Ferreira, em 1998, a seleção saiu vencedora. Rui Neto afirma ter todas as condições para vencer. Portugal tem capacidade para se bater com qualquer equipa e para discutir títulos, portanto, temos qualidade individual, qualidade coletiva dos jogadores, temos o nosso público do nosso lado, portanto, temos todas as condições para vencer. Já depois da cerimónia de assinatura do protocolo de organização, Fernando Claro justificou a escolha do Conselho de Paredes por estar numa região que respira hóquei em patins. Porque reúne todas as condições, quer em termos de logística, quer em termos de estrutura desportiva. Depois já quer realçar toda uma abertura da parte da Câmara Municipal de Paredes. Primeiro pelas condições que já dispunha e depois pelas condições que foram criadas. É para nós uma enorme satisfação conseguir acolher este grande evento no Conselho de Paredes e, por outro lado, vamos conseguir dar a nossa marca, que é a Rota dos Móveis, para poder, em termos internacionais, expormos a nossa marca e afirmarmos como Rota dos Móveis. Vai ser num ambiente de festa e de apoio que o município vai receber esta competição em setembro no pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo. Rota dos Móveis.